Pesquisadores brasileiros e estrangeiros que queiram atuar na UFMS tem novo prazo para inscrição até o dia 20 de abril. As inscrições para o processo seletivo devem ser feitas pelo próprio candidato no SIGPROG, a Fundação de Apoio ao Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, a Fundect, apoiará também cada pesquisador contratado com recursos para custeio de até 20 mil reais. Neste edital, a Universidade investirá anualmente com recursos próprios até 5 milhões de reais. Saiba mais no nosso portal de notícias.